Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, quando a gente põe a câmera totalmente para baixo assim, a gente tem uma outra visão. Vamos tentar enquadrar o estádio inteiro por aqui. Tá vendo que ele é retinho? Passando aqui por cima. Com essa câmera totalmente nessa posição, a gente consegue ter uma noção melhor da distância entre as coisas. Principalmente para o pessoal que tem curiosidade em relação à área do campo. E daqui de cima dá para perceber o tamanho que é aquela peça que vai ser içada. Se você comparar com o tamanho do guindaste ali, o tamanho do caminhão, não dá nem para ver as pessoas aqui de cima. Mas olha o tamanho dessa peça que vai subir. Gigante por aqui também. Mas tem ação acontecendo aqui no prédio 2, onde ficarão as torcidas organizadas. Vem aqui de costas para a vice-peça. Ontem acompanhamos a ação acontecendo aqui e ela era de concretagem. Toda essa parte do piso foi concretada ontem. Parece que já deram a primeira passada com as politrizes ali também. Dando aquela ajeitada no piso. Dessa área que será o piso da arquibancada superior. Mas também temos a bomba de concreto patolado ali no cantinho. Tem o guindaste também trabalhando aqui no cantinho. Porque me parece que ele vai instalando uma peça importante por ali. Vamos chegar até lá. Agora eu vou de lado aqui. E aí eu desço de uma vez. Tem terra plenagem acontecendo lá também. Lá na parte de baixo. Está andando a raspada naquela camada que ficou com lama por ali durante algum tempo. Então aqui nós vamos chegando de lado. E vamos mostrar o primeiro jacaré do prédio 2. Está grossinho que está com o moitão recolhido aqui. Deixa eu só confirmar aqui. Fica mais sossegado. Está com o moitão lá para cima. Então dá para a gente chegar até aqui. Eu acredito que até recolheu por causa desse mesmo guindaste que está aqui. Então aqui no cantinho já vamos mostrando o primeiro jacaré sendo instalado aqui no prédio 2 ainda. O 7 é o da curva que está ali um pouco mais à frente. Então é aqui que esse jacaré vai sendo instalado. Devemos ter em breve o começo das atividades de colocação dos degraus. Devem começar obviamente lá pelo prédio 10. Onde os jacarés já estão todinhos por lá. Já concretaram. Opa, o drone balançou aqui. Já concretaram também parte daquela junção ali das jacarés de concreto com os metálicos. Aqui estão começando a colocar os jacarés nesse momento. O primeiro deles está sendo encaixado nesse momento. Já está ali no lugar, né? Já conferiram ali com a plataforma. O encaixe aqui na parte superior da viga. Se encaixou ali. Ela tem um vão, né? E a viga tem uma aba. A aba é tipo aquela ali, ó. Da outra que ainda não tem a viga lá. E ali eles se encaixam. Depois amarram todas as ferragens ali na parte interna. E descem o concreto aí pra dentro, né? Unindo as peças aí de uma vez por todas. A peça acaba virando uma peça única por ali também. Um pouco mais à frente, a bomba de concreto está lá no pé da grua. Devem estar preparando também a concretagem daqueles pontos ali, daquelas lajes. É o primeiro passo das chegadas dos outros jacarés. Mas, ó, como a grua estava levantada e continua lá, estou olhando daqui. Vamos chegar por lá e ver o que eles vão fazer por lá também, ó. Então a bomba está por ali, ó. Ela descarregou um concreto ali pro pessoal trabalhar naquelas etapas ali de vedação entre os vãos das arquibancadas, ó. E dali pra frente já tem concreto prontinho. Então vamos vedar esses vãos ali ainda. Tem uns lugares ainda com as ferragens aparentes. Vedando todas essas frestas aí, é possível concretar o restante do piso. Pra preparar a chegada dos jacarés por lá também. Então parece que estão jogando primeiro ali na maceira e no carrinho de mão mesmo vão levando pras outras áreas. Esse processo aconteceu dessa maneira em todas as outras localidades aqui da obra, né. Que não seja viável ficar com a bomba lá parada, preenchendo ali de pouquinho em pouquinho. Por isso eles fazem esse preenchimento ali com o carrinho de mão mesmo. Jogam o concreto lá pra dentro. E depois acabam espalhando ali naquelas frestas. E aguardando aí o processo de cura acontecer. Então temos muitos avanços aqui. Quando começarem a colocar os degraus por aqui também. Teremos uma cara de estádio ficando pronta, né. Com três lados praticamente fechadinhos ali. Vai faltar só aqueles dois lados de lá. Quando fecharem ali do 10 pra cá. Vai passar aqui pelo 2, atrás de um dos gols. Vai passar aqui nessa outra esquina. E vai sumir com as arquibancadas que já estão chegando por ali. Eu já estou ali no cantinho. Prontinhos naquele ponto. A expectativa é grande. Mas vamos aguardar tudo acontecer no seu tempo também. Vou me direcionando ali pro outro lado. Então daqui dá pra ver melhor. Por causa da posição da luz solar. O jacaré instalado ali no prédio 2. Os cabos já estão frouxos ali no guindaste. Então é só esperar o pessoal liberar pra ele levar mais um. Lá pro outro lado. Vou sair aqui pela lateral mesmo. Saindo por esse canto. Nós vamos por aqui também. Finalizando. Mais um dos vídeos de hoje. Já me liberei aqui da parte mais complicada. Aqui a gente fica um pouco mais livre. E se eu vou finalizando. Já é aquele momento de você deixar o seu like. Se você gostou desse vídeo. E você pode também se inscrever pessoal. Menos a metade dos espectadores aqui do canal são inscritos no canal. E se você tiver a oportunidade também. Dá um jeito de compartilhar nosso vídeo. Ativa o sininho aí pra você exibir todas as notificações dos novos vídeos. E não perder nada do que a gente tá mostrando por aí. Ajudar a gente a crescer. Continuar fazendo esse trabalho aqui. Até onde? Até o momento da inauguração. Pelo menos, né pessoal? Então vou ficando por aqui. Um abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo.